RKA1JV Vamos fazer algumas equações de retas na forma de equação fundamental, ou geral, da reta. Esta é diferente da forma de equação reduzida da reta, mas, na verdade, são apenas duas maneiras diferentes de escrever a mesma equação. Vamos ver com alguns exemplos. Talvez se lembre de que a forma da equação reduzida da reta era da forma y é igual a mx mais b. A gente fez, no último vídeo, que m é o coeficiente angular, b é a intersecção com o eixo y, por isso, é chamada de equação reduzida da reta. Tem o coeficiente angular e a intersecção com y. Na forma da equação fundamental da reta, a equação é y menos y₁, e direi para você o que é y₁ em um segundo, é igual a m vezes x menos x₁, onde a coordenada x₁, y₁ é um ponto na reta, por isso, ela é chamada de forma da equação fundamental da reta. E são apenas duas maneiras diferentes de escrever exatamente a mesma coisa. Você sempre pode manipular esta algebricamente para obter aquela, ou manipular algebricamente aquela para obter essa. Vamos ver alguns exemplos, mas vamos fazer algumas na forma de equação geral da reta para que as coisas fiquem claras. Aqui tem uma reta que tem um coeficiente angular de menos 1 sobre 10, de forma que m é igual a menos 1 sobre 10. Ela vai até o ponto 10 e 2. A gente pode ir diretamente para a forma da equação fundamental da reta, que também é conhecida como ioiô, mi, xô, xô. Vamos pegar um ponto. O ponto é o ponto 10 e 2. Podemos ir imediatamente para a forma de equação fundamental da reta. y menos... este é um valor de y que está na reta. Assim, y menos 2 será igual ao coeficiente angular menos 1 sobre 10 vezes x menos um valor de x vezes x menos 10. Simples assim. E terminamos. A gente colocou na forma de equação fundamental da reta. Quero destacar duas coisas. Primeiro, porque faz sentido, e também quero mostrar que isso é equivalente àquilo. A primeira coisa é porque faz sentido. Bom, aqui diz que, se dividir os dois lados dessa equação por isso, sobre isso, vai ter y² sobre x menos 10 é igual a menos 1 sobre 10. Ou pega a diferença em y entre qualquer ponto e 2, e o ponto 2 sobre a diferença em x. Assim, tem a diferença em y sobre a diferença em x para qualquer ponto x, y nesta reta em relação ao ponto 10 e 2, será menos 1 sobre 10. Essa é apenas a definição do seu coeficiente angular. Eu estou só mostrando que isso significa apenas usar a definição do coeficiente angular para criar a equação da reta. Agora, outra coisa que quero mostrar é que isso é totalmente equivalente a isso. Dá para simplesmente manipular algebricamente para obter aquilo. Essa é a resposta do problema. Mas, vamos manipular algebricamente para expressar naquela forma. Assim, se tem que y menos 2 é igual a, vou distribuir 0 menos 1 sobre 10 é menos 1 sobre 10 vezes x e menos 1 sobre 10 menos 10 é igual a mais 1. Agora, dá para adicionar 2 aos dois lados e obtemos que y é igual a menos 1 sobre 10 vezes x mais 3. Daí, quando manipulamos a equação algebricamente, a gente consegue colocar na forma de equação reduzida da reta. Essas duas coisas são totalmente equivalentes. Vamos fazer outros. A reta contém os pontos 10 e 12 e 5 e 25. Vamos descobrir o coeficiente angular, que é igual a diferença em y sobre a diferença em x é igual a... Bom, vamos usar esse ponto primeiro. Digamos que ele é 12 menos 25 sobre 10 menos 5, que é 5. O coeficiente angular é menos 13 sobre 5. Vamos colocar na forma de equação fundamental da reta. vai ser y menos... vamos usar esse ponto y menos 25 é igual ao coeficiente angular menos 13 sobre 5 vezes x menos esse ponto 5. A gente sabia que o ponto 5 e 25 está na reta. y menos 25 é igual ao coeficiente angular, que descobrimos, vezes x menos 5. E terminamos. Isso é tudo. Se, por curiosidade, quiser colocar isso algebricamente na forma de equação reduzida da reta para a forma mx mais b e ver que elas são totalmente equivalentes, vamos fazer outro. Eles nos informam o coeficiente angular, que é 3 sobre 5, e a interceptação de y é menos 3. Aqui também seria muito fácil colocar na forma de equação reduzida da reta. A equação desta reta é y é igual ao coeficiente angular 3 sobre 5x, mais a interceptação de y, menos 3. E terminamos. Mas, como colocamos na forma de equação fundamental da reta, a gente sabe qual é o coeficiente angular. Sabemos que m é igual a 3 quintos. Mas, sabemos algum ponto nessa reta? Você precisa de um ponto e um coeficiente angular para colocar imediatamente na forma de equação fundamental da reta. Bom, sabemos um ponto. Sabemos qual é a intersecção com o eixo y. A intersecção com o y é menos 3 e significa que quando x é igual a zero, y é igual a menos 3. Assim, nosso ponto é o ponto zero e menos 3. A gente poderia ter tentado descobrir outros pontos. Poderia ter dito que quando x é igual a 5, y é igual a zero. Tem várias coisas que poderia ter tentado fazer, mas essa aqui estava pronta para nós. A intersecção com o y é menos 3 e significa que o ponto zero e menos 3 está na reta. Vamos escrever na forma de equação geral da reta. y menos esse valor de y, assim, y menos menos 3, é igual ao coeficiente angular 3 quintos vezes x, menos esse valor de x, essa coordenada de x, x menos zero. E isso é a forma de equação fundamental da reta. Poderia ser y mais 3 é igual a 3 quintos vezes... poderíamos escrever vezes x menos zero. Se realmente quisesse colocar na forma de equação geral da reta, essa seria a forma da equação fundamental da reta, mas parece meio bobo escrever x menos zero. Assim, dá para escrever que y mais 3 é igual a 3 quintos vezes x. Não está 100% claro que está na forma de equação fundamental da reta aqui, mas acho que ainda precisa escrever x menos zero e, obviamente, para ir daqui para cá. Tem apenas que subtrair 3 dos dois lados e terá isso, de forma que essas duas são praticamente equivalentes. Elas são equivalentes em termos do que elas representam. São quase equivalentes na forma como as escrevemos. Você só tem que subtrair 3 dos dois lados dessa equação para chegar nessa aqui. Vamos a outro. Vamos colocar essa na forma de equação fundamental da reta. Eles nos deram informações na forma de x, f de x. Assim, nessa situação, quando x é menos 7, f de x é igual a 5. E com essa coordenada, nos dizem que quando x é igual a 3, f de x é igual a menos 4. Com isso, dá para descobrir o coeficiente angular primeiro. Assim, o coeficiente angular que é igual a diferença em y sobre a diferença em x. Ele é menos 4 menos 5 sobre 3 menos menos 7. e vai ser igual a menos 4, menos 5 é menos 9. Depois, 3 menos menos 7, que é o mesmo que 3 mais 7, que são 10. Assim, o coeficiente angular é menos 9 décimos. Portanto, colocar isso na forma de equação fundamental da reta é muito fácil. vai ser y, vamos fazer y menos, vou codificar com cor. 3 é igual a, vou voltar a usar a cor verde, que é igual ao coeficiente angular, e é igual a menos 9 sobre 10 vezes x menos essa coordenada x menos menos 4. Agora, dá para fechar a equação. Ela está na forma de equação fundamental da reta. Obviamente, podemos simplificar esses negativos um pouco. Dá para reescrever como y menos 3 é igual a menos 9 décimos vezes x mais 4. E terminamos.